E a Polícia Militar de Santa Catarina adquiriu 371 bafômetros com uma tecnologia diferenciada. Os equipamentos vão agilizar o processo de fiscalização durante as barreiras policiais e blitzes. Um bastão capaz de captar a presença de álcool sem a necessidade do motorista soprar o aparelho. Se a luz for verde, ele pode seguir viagem tranquilamente. São 370 bafômetros novos. Os equipamentos serão distribuídos para todos os municípios catarinenses. O investimento é de 750 mil reais. Segundo a Polícia Militar, o uso deles vai agilizar a fiscalização durante as barreiras policiais e as blitzes. O transtorno que acabava gerando pelo acúmulo de carros trazia uma dificuldade no fluxo do trânsito. Era uma reclamação da comunidade. Com esses novos equipamentos, nós conseguiremos garantir a fluidez de trânsito, mas principalmente garantir a segurança no trânsito. De janeiro até agora, mais de 1.500 motoristas foram autuados por dirigir sob efeito de álcool aqui no estado. O que impressiona é que pelo menos 40% desses flagrantes foram agora, durante o período de isolamento social. O que se imaginava é que haveria uma diminuição do número de condutores dirigindo a embriagada. No entanto, o que se observa é que está havendo até um aumento do número de condutores que são flagrados dirigindo nessa condição. O número de mortes, de acidentes nas estradas, continuam com um ritmo bastante alto. A multa para quem é flagrado nessa mistura de álcool e direção é de R$ 2.934. O condutor ainda responde a processo administrativo para suspensão do direito de dirigir por um ano. Se a dosagem for maior que 0,34 miligramas de álcool por litro de ar expelido, aí é considerado crime de trânsito e cabe prisão de até três anos. É preciso que continue essa vigilância, que continuem as ações de governo, as ações de estado, para que a gente também preserve vidas no sistema de trânsito.